É meu povo, bora pra cima aqui, peguei uma Tati que geralmente eu não pego, olha só, já veio o Ginola aqui, é 89, mas a gente tem tirado o Ginola 97, então vamos deixar ele fora dessa, eu vou pegar, também não o Donovan, porque o Donovan tem aparecendo aquele foots maravilhoso, vou começar com esse inglês aqui, depois a gente tenta tirar ele daqui, já deixa o like, se inscreva no canal, a gente sempre quer montar times tops, e hoje não vai ser diferente, se esse primeiro time não rolar, tudo bem, a gente monta o segundo time. Bora lá, o atacante já foi mais ou menos, o ponto esquerda nem se fala, tá um desastre total isso aqui, mas o ponto à direita vai dar bom. Vamos pérsse, vamos pérsse, tá, poderia até ser melhor, mas tá bom, tá bom, tá bom. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui do nosso patrocinador, Blaze, mas lembrando a todos, é para maiores de 18 anos, então se você não tem 18 anos ainda, você vai pular essa parte, beleza? Vem comigo, eles estão com um novo joguinho chamado Slide, já até joguei aqui mostrando pra vocês, mas vou mostrar novamente como funciona. Eu tô com um total de 6.500, eu vou botar aqui ó, pra gente começar com 1.000, tá, o alvo 2 e vou apertar começar o jogo. Como que funciona o Slide? Basicamente, eu tenho que parar num foguetinho aqui ó, acima de 2x, um alvo acima de 2, tá. Eu não, né, na verdade o jogo para, eu só observo aqui se vai parar ou não. Ó, quase mano, tava vindo 2,75 e aqui eu perdi 1.000, beleza? Só pra vocês terem uma ideia, foi descontado lá no meu total e eu perdi. Eu vou botar 1.000 de novo, o alvo vai ser 2 novamente, mas isso aqui é bom mostrar pra vocês que a gente nem sempre vai ganhar, tá. Isso aqui é entretenimento, então você vai perder, você vai ganhar, não tem aquele pensamento que você vai conseguir ficar rico jogando isso, vai ficar milionário, vai mudar de vida, não, isso aqui é entretenimento. É pra galera que curte jogar, brincar aqui, ganhar, perder um pouquinho. Beleza, agora deu bom, se liga, girou pra 2.22 e eu consegui recuperar, né, o que eu tinha feito no início. E agora, pra terminar, vamos botar aqui um 700 e vamos ver se eu vou ter sorte. Finalizar com sorte seria muito bom, não é mesmo? É assim que eu espero, rapaziada. E sempre muita consciência, tá, se você não tem dinheiro pra fazer isso, não faça, tá, não faça simplesmente isso. Isso aqui é só pra quem realmente tem o dinheiro sobrando e quer ali brincar um pouquinho, deu ruim. Mas como eu não estou contente ainda, eu vou botar agora 800, 800 e vamos para a última rodada. Eu perdi a primeira de 1.000, depois eu ganhei outra de 1.000. Aí eu perdi uma de 700 e agora eu botei 800 pra tentar aqui um alvo acima de 2x. Tem que parar no foguetinho acima de 2x. Ai, para filho, para, 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 vai dar bom. Se eu botasse mais que 2x, eu ia ganhar mais, olha isso, olha isso, mano. Ele parou uns 7,81x e eu vou parar por aqui. Eu saí com 6,200, só pra vocês terem uma ideia. Bom, quem quiser fazer parte, é fácil, faça sua conta, dá pra depositar via Pix, o dinheiro já cai na hora, pra você começar a brincar. E detalhe, hein, se você usar o cupom LUC, você ganha um bônus de boas-vindas de até 1.000 reais e 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. E se vocês tiverem algum problema com a plataforma, eles têm um suporte ao vivo aqui, eles vão ajudar vocês, tá? Mais uma vez, rapaziada, muita consciência, é proibido para menores de 18 anos. E lembre-se, isso aqui o foco é total no entretenimento, beleza? E rapaz, não se esqueçam, hein, o IFC tá chegando, falta menos de um mês. O Verratti tá até que rindo à toa, porque tá chegando o IFC. Eu vou fazer sorteio lá no meu Instagram, Lucas 10 Cordeiro, vai ser mais de uma versão. Então eu acho que vão ser uns 5 sorteios ou mais, tá? Ainda tô me programando aqui. Então vai lá e segue no Instagram, né? Tem o link na descrição, mano, vai lá. E também fiquem ligados que lançando o IFC teremos muito conteúdo aqui, que vai ser muito bravo. Não é mesmo, Guinabry? Mano, esse time tá aqui mais ou menos, hein? Esse time aqui, ó, não tá legal. O Barez agora veio pra dar uma alegria pro povo, mas tá complicado. É um time mais ou menos. Um time bem mais ou menos. Eu acho que a gente vai ter que montar um segundo time, né? Porque, velho, aí vem um Córdoba assustador, né? Lembrando que eu tenho que testar o Lúcio 98, eu não consegui ainda, mano. Uh, caramba, velho. Alisson 98. Agora eu fiquei pensando, imagina a gente conseguir botar um jogador 98 em cada faixa do campo. Seria tipo um, mano, uma parada surreal. Um goleiro 98, um zagueiro 98, um meio campo 98, um atacante 98. Ia ser, tipo, incrível. Vamos ver se a gente consegue melhorar no banco de reservas. Caramba, pra quê? Mano, simplesmente eu tô com os dois melhores goleiros do jogo. Chocado. Do Narumo ou Alisson? Podemos escolher. Tem que vir o Lúcio 98, mano. Nossa, se aparecesse o Lúcio 98 ia ser lindo. Na moral mesmo. Peguei mais um zagueiro bom, botei ele ali no time titular. Agora o zagueiro a gente tá bem. A não ser que apareça o Lúcio. Mas tudo bem, não veio o Lúcio. Vamos lá, temos que melhorar a nossa meiuca. Já temos o Ney, mas essa tática é ruim pro Ney, né? Então eu vou pegar o Salah, acredito eu, pra botar no lugar do Guinabrezinho. E o Guinabre vai pro banco. Precisava pegar mais um meio campo central. Brabo. Fekir. Opa, De Bruyne. Não é a melhor carta dele. Longe disso. Se ele tem 98 do level up, tem 97, tem 99 também do level up. Mas deixa o De Bruyne ali. Agora a gente tem aqui, ó. O cara do Inter. Ener Valência. Brabíssimo. Tem o Benzema também, hein? E tem o Bergkamp. Vamos fechar com o Benzema, vai? O banco de reserva tá bom. Tá bom, não posso falar muito não. Vamos se alinhar, hein? Mas olha o meu lado do campo. Lá tá fraco, né? Meio campo esquerdo. Opa, opa, opa. Diabe. Tudo bem que eu tenho o Van Persie. Mas, se eu não me engano, ele joga na esquerda. Joga. A gente pode botar ele no lugar daquele português lá. Já temos o Benzema no ataque. E ainda temos Ayaoran e Sancho. Que isso? Vamos de Ayaoran, né? O Van Persie vai perder a vaga, velho. O Van Persiezinho perde a vaga. Deixa eu ver se ele faz outra posição pra gente. Ele faz meio campo direito. Uma dessa, né? Mano, esse time ficou bom no final das contas. Veio uns futs bem interessantes. Uns totes ali brabo, tipo do Benzema. Eu acho que a gente vai seguir com esse time aqui, hein? Caramba, velho. Mais um 98. Rapaz, o Odegaard, ele joga de meio campo central. Mano, temos um 2 98, um 99 e dois 97. Os futs brotaram. Eu acho que eu tô sentindo falta de um meio campo pelo lado esquerdo. Esse é o grande problema. Mas eu tô pensando em fazer uma loucura. Se aparecer um ponto esquerdo agora aqui, vai ser lindo. Tá? Um ponto esquerdo. Vai, 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 mano. Não, 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 não. Cara, eu acho que a gente vai inventar aqui pra jogar com esse time aqui. Tem muito futs bom que eu não testei ainda, tá? Como, por exemplo, o Odegaard. Não tem como eu não jogar com o menino Odegaard. Então qual é a minha ideia, velho? Botar o Diaby na esquerda, na ponta esquerda. No meio campo esquerdo. Deixa eu ver se o Murciala faz aquela posição pra gente. Botar o Murciala no meio campo esquerdo. E aí, o Benzema vai entrar no ataque. E na meiuca central vai entrar o Odegaard no lugar do De Bruyne. Vai ser assim. Esses caras vão entrar no começo da partida. No final das contas, esse draft deu muito certo. Doideira, 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 doideira. Eu tenho Vampires que eu posso botar simplesmente no lugar também do Salah. Deixa eu ver aqui, Alisson. É, não, a gente vai ter que ir de Donnarumma, mano. Donnarumma tá ganhando três pontinhos de entrosamento. Velho, vamos confiar no Homem 99 com três pontos de entrosamento. Poxa, ainda tem um treinador que pode me ajudar um pouquinho de entrosamento. Dá um pontinho ali pro nosso zagueirão, ó. Vai ser o francês Garcia. Olha isso, mano. 97, 98 e 99. 2,98. Caramba, é isso, né? Eu tô maluco. Então a gente conseguiu 2,97, 2,98 e 1,99. Que absurdo. O cara também tá com um time bom. Pelé 99 saudades, né? Parecia mais pra mim. Vamos fazendo as trocas aqui, ó. Diaby, Benzema. No lugar do Chong vai ser o Luciala. E ainda é o Odegaard no lugar do De Bruyne. Pô, Chong. Se jogou no chão ali, quase ficou com a bola. Pô, a bola no Ayaoran. Poxa, a gente achei que foi bem, tá? Ayaoran. Já pode fazer o primeiro. Pô, que defesa, velho. Entrou a galera, hein? Entrou os quatro jogadores. Benzema, que isso? Quase. Quase que o Benzema marca. De novo, vamos mirar no Benzema aqui, ó. Ah, mano. Não merecia. Bora do Diaby. Opa, o cara tentou fazer a falta, ele escapou. Olha a Ayaoran agora, ó. Que isso, mano. Olha a Ayaoran de novo. Vai levando. Vai levando. Jogadaça, jogadaça do homem. Ele é muito brabo, mano. Essa cartinha dele, 97 aí, é um absurdo. Boa, de novo ele. Bate cruzado. Pegou o goleiro. Mano, o goleiro dele tá catando muito. Na moral mesmo. Espetacular a defesa, Vilani. Mostrou. Estão avançando no contratado. Hum, esse é o problema, ó. O cara tá com o Pelé. O Varese foi muito bem. Olha a Ayaoran, mano. Lá vai ele, encheu o saco. Lá vai a Ayaoran. Que velocidade. Que velocidade. Que isso, mano. Ninguém parou, mano. É um monstrinho, um motorzinho. Na moral mesmo. Falta pra ele. A batida aí não, né, mano? Donnarumma, 99. Boa jogada do Diaby pro Verratti. Já escapou. Tem o Benzema. 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 Três. Três. Você alinha. Já toca no Benzema. Benzema protege. Nossa. Nossa Senhora. Que pênalti absurdo. Salazinho que vai bater mesmo. Garantiu. Garantiu. Quatro. De novo ele, hein. Dominou mal, mas deu certo ainda. Nossa Senhora. Opa, voltou pra gente. Eu tinha parado de jogar, na moral. A bola voltou pra gente, é beleza. Vamos fazer o gol. O Odega. Mano, o Odega com uma cartinha 98, hein. Que absurdo. Ó o Odega de novo. Caraca, moleque. O cara tá perdido. O cara tá perdido. Seis a zero no primeiro tempo. Escapou no primeiro. Olha a hora. Espetáculo. Levou. Tocou no Benzema. Errei. Benzema. O gol mais perdido. Nossa, desviou essa bola, velho. Esse aqui ele tinha mandado direto. Opa, foi falta. Foi falta. Ele tá nervoso. Ele tá indo no carrinho. O tempo todo ele vai seco. Vamos lá. Errate. Nossa. Sete a zero. Ih, já saiu errado. Olha o passe pro Eora. Escapou. Já tocou. Oito. Finalmente ele vai desistir, mano. Tá maluco. Tomou de oito aqui. E agora sim ele correu. Benzema meteu um, deu duas assistências. Aí o Eora fez dois gols e uma assistência. Verrate fez um gol. E o Odegaer meteu três, tá? O Odegaer meteu três, mano. Que isso, hein? Que time. Ah, mano. O cara tá com o Lúcio 98 e Maldini, velho. E Valência, né? O grande atacante do Inter. O que tá de fora da área? Voltou aqui pro Eora. O Eora. Poramba. Botou na frente e perdeu. Que bola. Ai, driblou bem golaço. Quem foi o cara? Valência, né? O homem do Inter, pô. Cara, foi secasso, né? Ele acertou um chutaço também. Sem chance pro Donnarumma 99. Olha lá. Driblou duas vezes ali. Boa Eora. Boa Eora. Ai, na hora do passe, mano. Bora Benzema. Bora Benzema. Não. Na trave. Não. Mentira. A gente tem que aproveitar. Tem que fazer gol. Ai, de novo, hein? Desperdiçando mais uma chance. Aí, Oran. Isso, Oran. Que tiradinha foi essa, mano? Rapaz, ele só deu um tapinha pra tirar do goleiro. Nem eu acreditei que funcionou. Nem eu acreditei. Olha lá. Só um tapinha. Aioran, boa bola. Benzema. Não deu, não deu, não deu. Rapaz do céu. Diaby de novo. Sozinho, né, Diaby? Tem ninguém aqui pra ajudar ele. Dumfries é bravo. Tem que cuidar. Nossa, que arrancada. Boa. Boa jogada. Golaço. Cara, eu fiquei meio parado. Porque eu pensei que tinha sido impedimento. Mas não. Vamos que vamos. Benzema. Benzemito. Boa. Gadaça não cela. Benzema. Ah, que defesa, velho. Nossa, ficou com ele direitinho, hein? A bola, hein? O cara ficou com a bola ainda, mano. Parece. Boa. Boa jogada do Salah, hein? Olha a velocidade do homem. Aioran. 3x1. Que isso. Ele bota na velocidade ali, mano. É difícil parar aí. Olha que o cara tá com o Lúcio 98 daquele lado ali. Boa jogada, Tapinha. Tá impedido agora. Agora tava impedido, mano. Mas o Tapinha foi lindo também. Parece que tá na marcação. Deu um chega pra lá. O cara ficou com ele ainda pra fora, mano. Boa jogada. Muitos cruzamentos não deu. Boa, Aioran. Uh. Vai. Cara, que cara brabo, mano. Na moral. Ele é muito monstro. Boa jogada do time de novo, hein? Ai, tentei fazer golaço. Tentei fazer golaço. Boa. Pênalti. Putz. Dei um carrinho ali atrasado, mano. Vamos lá, Donoruma99. Estamos com você. Ai, no meinho. No meinho. No meinho. 4x2. Ai, Aioran de novo. Escapou. Que isso. Que isso, mano. Foi pênalti. Se a Aioran cai ali, era pênalti. Boa jogada do Diaby também pro Verratti. Dei no meio, hein? Ai, era mais atrás. E agora? Donoruma, mano. Foi até estranha a animação, mas... É o Donoruma, não tem jeito. Foi jogado. Ai, o passo foi ruim. Deixaram a lateral livre. Nossa, a bola passou, não podia, hein? Rapaz, passou de novo. Nossa, perdeu, mano. Eu fui muito mal ali na marcação. Ele perdeu. O jogo que tava tranquilo, né? Quase que eu deixo complicar. Boa jogada. Ai, Benzema mata o jogo. Tudo bem, hein? 4x2, vencemos. A Aioran deu show. A Aioran melhor da partida com 3 gols. Ele jogou muito mesmo. Então é isso, rapaziada. Conseguimos vários futuros incríveis. Foi um draft bem da hora. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até o próximo vídeo.